E aí galera, beleza? O vídeo hoje aqui é do Samsung M62, sim, o último vídeo desse aparelho, porque eu gravei um vídeo rodando o Free Fire Max, a galera está falando que o Free Fire normal está mais pesado que o Max, aí pediu para eu gravar o Free Fire normal nele, beleza? Abrendo aqui o aplicativo, 8 GB de RAM, 128 GB de memória interna, certo? Aqui ó, é o Exynos 9825, um ótimo processador, processador Exynos 9825, muito bom processador esse aqui, eu garanto para vocês. Tela, tela Full HD, certo? A GPU é a Mali-G76, certo? Uma ótima GPU. Bateria é o ponto mais positivo desse aparelho que é 7000 mAh, certo? Marca 6800, mas é 7000. E o Android aqui é o Android 11, certo? Estou fazendo aqui rapidão para a gente testar o Free Fire normal. Já estava aberto, você viu que veio voando, né? Configuração. Configuração gráfico, está no Ultra, vou colocar aqui tudo no máximo, certo? Lembrando que aqui é o Free Fire padrão, o normal. Está muito grande, mano, esse pacote. Mais de 1 GB de skin. Aqui ó, mais de 1 GB de skin. Horrível. Vamos colocar aqui modo squad. Vamos chamar aqui no global. Tá ligado quando eu abri o negócio aqui? Tá ligado quando eu abri o negócio aqui? O que eu abri o negócio aqui? Sombra aqui, ó. Roda muito liso, mano. Roda muito liso. Eu posso falar pra vocês que roda muito liso, mano. Sério. Grafa tudo no máximo aqui. Pode ficar sossegado, pode ficar sossegado mesmo. Ele tá em torno de R$1.700,00 esse aparelho. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira comprar, com o menor preço. É um ótimo aparelho. 8 GB de RAM, 128, tela grande, bateria 7000, e o processador do Samsung Note 10 Plus. Um ótimo processador. Pode ficar tranquilo. Beleza? Deixa o like aí, se inscreve, tamo junto. E até o próximo vídeo. Esse aqui foi o último vídeo da saga M62, certo? Top de linha, com bateria gigante. Falou. Tchau. 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 O que é isso?